Pessoal, vocês que tem um carro, tem um negócio assim no carro de vocês que fica balançando, eu odeio gente, odeio, me dá, me irrita, queria quebrar essa aí, essa aqui... Irmão, você tem dois problemas, ou andar com ele, ou eu paro o carro e tu sai aqui mesmo, tá tudo certo. Eu acredito em decepção gente. Olha aí cara, olha que irritante cara. Irmão, isso aí foi minha mulher que me deu, trouxe lá da Itália isso aqui. Eu te dou um do braço cara. Eu te dou um do braço. Olha como ele tá dançando filha da puta aí. Olha, irritante gente. Olha aí. Olha a boca, odeio você. Nala, Nala. Boa noite Nalinha. Dirige, dirige, vai. Dirige, vai, vai. Não vou sofrer porque eu já sofri muito, não vou correr, tô fugindo de assunto, hoje você vai chorar porque eu tô em outro mundo, porque eu virei um vagabundo. Rapazes querem um pedaço de mim, eu não tô com patina serra... E o que ele ficou nervoso, hein? E o que ele ficou nervoso, hein? E o que ele ficou nervoso, hein? E o que ele ficou nervoso, né? Casimiro meteu no lado esperto do pé na mão. Que bolaço, Alívio. Já vi você fazer gol assim. Pegou a bola? Pegou ela. Eu não gosto também. Pento do pé, a partida. Pain, no pain, no pain. Push yourself to the limit. Play the game, that's it, no pain. I wanna keep this moment always beat. La, 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 la. E aí